e eu acredito que já seja meio-dia e hoje é quarta-feira 9 de janeiro de 2013 eu estou aqui no ebron em cima de uma caixa d'água que é o ponto mais alto do ebron então aqui é a casa do meu primo que é do lado do local onde era a minha casa a casa do meu avô onde eu nasci minha família toda nasceu aqui, esse terreno aqui do lado aqui é a casa do tio Martins tio Martins a serra lá atrás isso eu estou falando para meus conterrâneos conferirem por aí eu estou aqui no topo do mundo no ebron olha aqui a torre da caixa d'água olha ali a casa do Vicente, do filho dele onde era a casa da dona Maria Tomás para quem é daqui da minha relação sabe de quem eu estou falando o mano José Maria Tomás era ali a casinha deles aqui eu estou passando agora pela estrada que vai para a Copiara estou chegando ali casa do Juvenal Duarte também era a casa do Padre Cândido ali a casa do Vanderlei aqui era a casa do tio Luiz meu tio Luiz era logo ali na frente não existe mais é claro nem marcas de onde ela era de onde ela existia o açude lá na frente pronto, esse açude bem antigo aqui é o açude da região mesmo que abastece o febron e vem aqui a casa do tio Martins que saudoso não é?